Hoje é um dia de muita felicidade. 5 de novembro, estamos aqui em Santo Abaro, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo e a partir de hoje moradores e trabalhadores passarão a ter um Irota Food Supermercado só para eles. Inscreva-se no canal. Se inscreva no canal. A inauguração desta loja, completamos 100 lojas em operação. A inaugurada a 18ª loja, o Irota Food Supermercado. Agora são 100 lojas. Amém! O Irota Food Supermercado! Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto